Eu duvido Você pode ver em cada um Quem não vai achar que ninguém me correu Coração, pra nem colocar a cabeça Não me quinto um pouco entender Tenho a sensação de estar no meu Uma cena louca, um vento inteiro Sinto que também já sofreu A demoração da unidade, um mal que foi Fala só, tem que Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Nunca dou essa cana Eu duvido E seus sonhos não chamam de mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Se lhe seja um sonho Acredito Toda briga que eu conheci Eu duvido Eu duvido Você pode revirar no mundo E não vai achar que ninguém me correu Que eu Coração, pra nem colocar a cabeça Eu duvido Não me quinto um pouco entender Tenho a sensação de estar no meu Com a cena louca, um vento inteiro Sinto que também já sofreu A mesma saudade A mesma saudade, o mesmo mal de amor Segundo Se lhe desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você já me ama Eu duvido 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 Acredito Que a paixão não morreu Acredito Se lhe desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim